2 de julho de 1823, Independência do Brasil na Bahia. E hoje o karaokê da Independência quer saber se o hino 2 de julho tá na boca do povo. E vocês que são novas, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. A primeira é se vocês sabem o que a gente comemora no dia 2 de julho. E essa olhada assim, vocês se deram assim, meu Deus, ninguém sabe o que a gente comemora no dia 2 de julho? Não. Se vocês sabem o que é o 2 de julho. É a Independência da Bahia, no caso, né? Não é isso? Acertei. Estudei até mais ou menos, mas tô chegando lá. Então, eu queria saber de vocês, o que é que a gente comemora no dia 2 de julho? O que é que a gente comemora no dia 2 de julho? 2 de julho é comemorado a Independência da Bahia, né? No Brasil. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Vocês sabem o que é que a gente comemora no dia 2 de julho? Independência da Bahia, a segunda independência do Brasil. O que é que a gente comemora aqui na Bahia no dia 2 de julho? 2 de julho? Não, São Jorge é 24. Se eu te pedisse pra cantar o hino ao 2 de julho, o senhor saberia? Não sei, não. Não sei, não. O 2 de julho? Pô, eu sei, mas agora deu um grão. Se eu te pedisse pra cantar um trechinho do hino? Não, eu não sei Eita, meu Deus, o hino da Bahia Ser o do Brasil, a pulso O da Bahia eu não sei Nasce o sol, a dois de julho, né? Brilha mais que no primeiro É sinal que neste dia Até o sol, até o sol é brasileiro Já que vocês estão representando algo histórico, olha só Se vocês sabem cantar o hino a dois de julho Nasce o sol, a dois de julho Brilha mais que no primeiro É sinal que neste dia Até o sol, até o sol é brasileiro Nunca mais...